Toca aí que eu tô nervosa, pelo amor de Deus É grúdio! Oi gente, tô gravando esse vídeo aqui Tô indo ali, vou sair Mas eu vou deixar esse vídeo gravado Porque o Frost tá editando o vídeo e ele precisa da parte que eu falo, né? Que eu vou trollar o Gabriel E a gente gravou, mas perdeu, então fiquem aí com a trollagem Que vai ser uma trollagem mara E é isso, espero que vocês gostem Vai explicar Minha gente, é o seguinte A gente queria fazer um vídeo, quem fica mais tempo de salto Na esteira, né? Aí a Palma tá aqui batendo a perna dizendo que ela não quer fazer o vídeo Que ela não vai fazer, porque ela não tem salto Não, ela não falou assim não, todo mundo Aí seria bom o vídeo na esteira, né? Fazendo pra ver quem fica mais tempo Mas eu não tenho um salto Aí eu fui falar alguma coisa Mas eu não tenho um salto Aí eu falei, calma Porque ninguém tá perguntando se você não tem A gente tava falando que seria legal um vídeo assim Aí ela já começou dando bala, brigando Que é o que ela quer, né, princesa? Não, gente, como eu sou a princesa Filha de raiz Filha de raiz Filha de rei Então eu não vou fazer o vídeo Porque eu não quero E não tem um salto Vai usar salto Ó aqui a minha filha Ó aqui o salto É lá cheia Ah, vem cá Não entrava em salto assim Dourada Tem T1, então aqui, ó Tem T1 Vai ser com as 3 Vai ser com esse Bota aqui Bota aí Pode passar nela aqui o salto Bota nela essa Não te perder lá o salto Bota o salto, claro Tô aqui mostrando Pra combinar com ela Com o dela Vem cá, vai Deixa eu botar o salto no teu, vai Tá aí Vou botar o seu meu Aqui o salto Essa é a camisa Essa é a camisa Essa camisa Porque aí Vamos lá Porque agora E aí E aí E aí E aí Boa Maria Olha 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 E aí, Véi? Para! Para! E aí, Mirafé, para aí, Véi! E aí! E aí, Véi? E aí! E aí, Véi? Segura, tu ligo! Para! E aí, Mirafé, vem cá, caralho! E aí, Mirafé, vem cá, caralho! E aí, Mirafé, você perfeito! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! E aí, Véi? E aí, Véi? E aí, Véi? E aí, Véi? Fá olhando também no papo! Igualmente, não ia etálogoregião! E aí, véi? E aí? Indo de relativeira? Que malvação ao lado! E aí! eu tava assustado, mano. Nossa, mano. Meu Deus, cara. Ei, Gabriel, Gabriel não saiu do lugar, velho. Isso era uma trollagem. Gabriel, comemos ele. Eu achei que todo mundo aqui é doido mesmo. Isso aqui é o que, mano? Eu achei que todo mundo aqui é doido mesmo. Epa, isso era uma trollagem. A brincadeira dando nela do começo já era uma trollagem. Deixa eu mostrar uma mensagem que a Milena mandou. Até Froz ela mandou dizer a Froz. Mas eu falei, vou trollar a Froz também. Cara, eu tava aqui meio... Eu tava entendendo nada, cara. Eu só sei que quando o programa saiu em cima de mim, meu espeito tava fora. E eu tava ficando a tua blusa. E o meu espeito foi ainda. Eu tava ficando pra mostrar, vai só. Má, bora trollar o Gabriel. Tu me falava saindo num cacete e falar pra PC também não. Troll eles dois, só falar pra Froz. Aí nem pra Froz eu falei. Vocês começam do nada o cacete. Aí eu falo... Cê é louca, velho. Machucou. Machucou não. Maria Leandro, deixa eu olhar pra cima. Calma. Vem sério. Sabe que eu só acreditei? Porque tava uma jogando coisa pra outra. Ela fez isso. Ela fez aquilo. Vai olhar pra cima dele. Aí ele olhou, pô. Ele soltou. Ele falou, amor, tu é dois. Porque todo mundo é dois. Porque eu já sei. Ô, Sérgio, tu acreditou? Olha que ele tem o meu coração. Vai, caralho. Eu acreditei, velho. Eu tava já aqui preocupada. Eu ia largar a câmera, cara. Pra separar, velho. Primeiro, da próxima vez eu tenho que botar um sutiã. Não vem. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tá arranhada a Mirella, velho. Não, não vi não. A Mirella tá toda vermelha. Minha gente foi pra lá. Foi o filme. Ele tava aqui. Quando Maria levou 10 mil, levou o teu. Quando levou ele, levou ele pra lá. Eu só senti um negócio menino. Ela ia matar a cabeça. Ela ia matar a cabeça. Deu pra perceber, foi. Não deu não, mas a Mirella que segurou. A gente é atriz, minha gente. Trolou o César. Trolou o Frost. Trolou o Gabriel. Não tava nem aí. A Mirella tava ali, ó. Eita, seria bom. Dava também que ela brigou com o Dani. Foi a mesma coisa. Foi. Eu fiquei de boa. Ela se matando lá. E o Dani foi sério. André, não postar isso agora. É segurar pra ter parte 1 e parte 2. Pra gente trollar o André. É. Vamos ver a ação de André. O André vim pra cá, mas. Ele não ia vim pra cá hoje. Minha gente. Eu ia pro papai trollar o André agora. A gente ia fingir que a gente tá brigando. E vai ter que ser um vídeo bem rápido. Então vocês... A gente vai ver a reação dele. Provavelmente ele vai vir pra cima de mim. Minha gente. Ele vai tomar um susto. Porque aí eu vou fazer uma coisa. Vai ser um vídeo bem rápido. Mas só pra gente ver a reação dele mesmo. Pode ser que ele veja que é brincadeira ou não. E fique de boa. Pode ser que ele venha pra cima de mim. Porque toda vez que ele tá discutindo ele sempre ameniza. É. Separa, né? Então vamos ver. Será que ele vai cair? Tem uma menina moleque. Meu Deus. Coitado. O teu sonho. Meus deus são. O teu sonho. Dá pra ver que ainda... O meu Deus. O teu sonho usar as tuas coisas. Tu... Tu que usa tudo mel menina. Tu usa tudo mel. Tudo que tu usa mel. Tudo que tu usa mel. Tudo que tu usa mel. Até com a calzinha freada tô dando. Quem usa calzinha freada é você. Cai sua boquinha viu? Oh! Meu Deus! Meu Deus! Para! Para! Vai André, para a luta! Para! Bota ela, Paloma! Tira! Ai, meu marido! Sai, moça! Para, para! Para, madre! Sai, ela, Marilé! Sai, para, para! Para, Gabriel! Para, para! Tira, tira ela! Tira isso! Amor, sai, moça! Vai, minha filha, te falta! Agora ela vai ver! Sai, amor! Sai, tira! Sai, amor! Vai, amor! Sai, sai! Vai, mãe! Não está aí, ela vai ficar com o meu marido! Ai, meu marido! Aí, você vai! Ah, 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 ah! A gente pede! 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 Gabriel, se pôr nem aí! A gente pede! A gente pede! O bichinho! Correu pra ajudar, Gabriel! Ai, meu marido! Não tava beijão! Olha, eu tava me pede! Eu tava me pede! Eu tava me pede! É um bichinho! É um bichinho! Não tem como e eu pede! Sabe o que aconteceu? A gente foi trocar Gabriel! Gabriel, ficou olhando, jogando! Nem aí! Eu pensei que ele tá me pede! É uma velha! É uma velha! Eu acho que ia deixar se apoiar, né, amor? Minha senhora quer uma trollada! Tá doido! Já tem dois vídeos de Bárbara e até trola amanhã! André deu a carreira dos 10! A Gabriela não vai fazer nada! Elas são doidas! André deu a carreira do caramba! Eu fiquei sorrindo! Eu grudei a paloma, coitada! Eu falei, eu não vou segurar mais que a paloma vai montar em cima dela! Comecei a tirar a paloma de dentro! Eu fiquei com... Desculpa, viu? Gente, então é isso! Se inscrevam no canal! Se inscrevam no canal, gente! Curtam, comentem, compartilhem! Não aguento mais brigar! Se você não gostar desses vídeos de trollagem, ainda falta manhinha! Eu vou trollar meu pé quando ele estiver aqui! Gente, lembrando que é brincadeira, né, Mari? É brincadeira! A gente sempre começa a combinar antes de gravar! Eu peguei aqui, ó! O trollado foi ele! A gente já trollou o Prós! Gabriel e César! E agora André! Depois vai ser minha mãe! E é isso! Se inscrevam e tchau, tchau! Tchau! Tchau!